E já está por aqui Marco Longaray, para a sua participação já tradicional nas manhãs de sexta. E hoje uma sexta-feira chuvosa. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia a você que acompanha a programação aqui do Clique Rádio. Apesar da chuva, uma chuva calma e que trouxe, que foi antecipada pela movimentação na alteração da temperatura. Deu uma refrescada, embora aqui olhando pelo estúdio panorâmico aqui, está mais ou menos aí na rua como nós aqui. Você está de manga curta, eu estou com um casaco aí. Aí na rua as pessoas estão usando o guarda-chuva, mas parte de manga curta, parte manga longa. De fato, não está frio assim, mas deu uma refrescada. E a gente tem que ter bastante cuidado. Refrescar a temperatura e com chuva é assim, digamos. É um combo para, se você não estiver atento, poder ter um resfriado aí ou uma gripe. É muito comum nesse período de agora em diante. A gente vai ver mais adiante ainda, as unidades de saúde costumam estar sempre ocupadas por conta do... Mas ainda é no início do outono, mais adiante que nós começamos a ter esses fenômenos aí de acréscimo no período gaúcho aqui do outono e inverno. Nós tivemos agora, no dia 10, ali no Teatro do Sesc, a audiência pública municipal sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. E o Plano Municipal de Saneamento Básico, para o cidadão que está aí do outro lado, está nos acompanhando, enfim, ele trata, assim, da água, do tratamento da água e do fornecimento de água potável, ele trata do esgotamento, do esgoto chamado, enfim, que saem das casas, a drenagem pluvial, que são as águas da chuva, e os resíduos sólidos, sejam recicláveis, sejam o lixo orgânico, sejam podas de árvores, sejam oriundos da construção civil, que a gente chama muito seguidamente de entulhos, enfim, ou até materiais reaproveitáveis da construção civil, entre outros. Então, o saneamento básico está nestas questões aí. A questão do esgoto, inclusive, das casas, indústria, e o tratamento dele. Hoje, aqui em Camacuã, uma grande parte, pelo menos na área urbana, tem esgoto, mas só o esgotamento. E, como eu disse, o esgotamento das águas das chuvas, o nosso sistema é o sistema simples, onde é esgotada, não é um separador universal, é onde a água das chuvas é numa canalização, num tipo, e o esgoto residencial, enfim, é em outro. Então, aqui nós temos o simples, que é junto às águas da chuva, no mesmo cano, na mesma galeria, enfim, que os esgotos. E, como eu disse ali, os resíduos sólidos, então. São quatro, são quatro vertentes ali. E essa audiência aqui, que nós tivemos no Teatro do Sesc, primeiro eu tive a oportunidade de participar e de questionar, não é? Pois houve um... naquela macro região ali do bairro que tem, bairro Maria da Graça, Gaúcho, Jardim, Parque do Arroio Verde, Parque... Exatamente, Parque do Arroio Verde, e do Arroio Duro e o bairro Viegas, houve uma audiência na... Fiquei sabendo que houve uma audiência na escola doutor Nadir Medeiros, a escola foi cedida, usada para a reunião, e lá no bairro Viegas nós temos uma associação comunitária, e sequer a presidente da associação comunitária que é... Basta que procure, não é? Bom, pessoas não tiveram o interesse em comunicar sequer a direção das associações comunitárias, aí fica bem difícil você querer fazer uma audiência pública numa determinada região, embora ali onde... Mas era para... Assim, no âmbito de todos estes bairros, embora fosse ali no Maria da Graça, onde está situada a escola doutor Nadir Medeiros, mas era para toda aquela região. E aí como é que você espera a participação popular se não dá conhecimento para presidente do maior bairro populacional da cidade. E tem lacunas muito complexas, por exemplo, e esteve aqui o meu camarada Maicon Nava, senhor secretário do meio ambiente, anunciando que seria entregue, talvez foi nesta semana já, a minuta, enfim, para ir à licitação à coleta do reciclável. Mas, no que tange ao reciclável, nós temos duas questões. Desde o dia... Em torno do dia 8 de fevereiro, a coleta não está sendo feita, não está sendo reciclada. Isso tem os problemas de que você não reaproveita esses materiais, não gera renda. Nós temos tido uns problemas muito de difícil superação com as cooperativas que se habilitam para fazer essa reciclagem, essa triagem, reciclagem, porque eles também, às vezes, ajudam a juntar nas ruas com apoio e suporte da prefeitura. E quando esse material é colocado junto com o lixo orgânico, tem toda essa questão de algum material, por exemplo, plástico, um material finito, que é oriundo do petróleo. Quando nós não reciclamos madeira, tem que plantar mais árvores para fazer a celulose. E uma coisa absurda, ali então nós já estamos há mais de 60 dias sem a coleta e esse processo até que saia, tem um prazo, colocar a licitação, tem que ter a questão da publicidade para que quem queira se interessar tome conhecimento, possa tomar as providências, entrar na licitação. Então nós, é bem provável que fiquemos mais um mês ainda sem a coleta do reciclável. Mas tem uma questão mais grave, porque eu acompanhei os sucessivos secretários, inclusive um dos nomes mais expressivos, que era o Renato Zenker, em memória. E, assim, eu fico, assim, espantado com a falta de consciência das pessoas, a quantidade enorme de material que poderia ser reciclado e as pessoas não têm o mínimo pudor, pessoas esclarecidas, pessoas, assim, com destaque, até posso dizer com destaque na nossa sociedade, e, com isso, eu quero dizer que é o seguinte, essa questão, essa preocupação, essa consciência ambiental, ela não está, é como, às vezes, a educação, ela não está, a pessoa ser educada não está correlacionada ao nível de estudo que ela tem. Às vezes, uma pessoa que não tem sequer instrução consegue ser mais educada com aqueles que frequentaram os mais altos bancos escolares, graduações. Então, aqui em Camacuã, urge que, com a retomada da reciclagem, também se façam um trabalho, que esse trabalho possa ser maior de conscientização, mas eu sempre tenho presente que a porta de entrada é através das escolas. As crianças, os alunos, têm uma, têm, assim, uma facilidade de inocular, de aprender, de tomar consciência, e eles também ajudam levando isso para dentro de casa. E, muitas vezes, quando são menores ainda, surpreendem os pais com essa ideia. Então, eu sempre tenho que essa virada de chave aqui em Camacuã e nós termos um volume de reciclagem também, de que se recicle, que também viabilize, seja cooperativa, empresa privada, aqui em Camacuã, nós precisamos reciclar muito mais e deixar de estar pagando para transportar e armazenar esses materiais como se fossem lixo orgânico. E aí também, na outra ponta, sobraria algum recurso, essas quantidades enormes que a prefeitura, a administração, tem que transportar para Minas do Leão, isto daria para fazer alguma execução em uma outra ponta aqui, que não se está transportando como se fosse lixo. De outra parte, a prefeitura pretende, na questão da água potável, ou que ela tenha um contrato de programa com a a a a a Corsã, não é? Já em situação de moribunda, não é? A questão da Corsã aí, porque a Engéia acabou comprando, o governador Leite vendeu a empresa e a prefeitura vê alguns caminhos aí de refazer um contrato em outros parâmetros, porque o que aconteceu? No contrato de programa feito lá em 2013, 2014, na gestão do prefeito João Carlos Machado. O prefeito João Carlos Machado cresceu os olhos diante da necessidade da prefeitura em 10 milhões de reais que a Corsã apresentou com o município em Camacuã, com muitas contas, com muitas instalações de água, uma água que vem por declividade, que tem municípios que tem, municípios tão deficitários e a Corsã fazia um sistema de equilíbrio, os municípios superavitários, com os deficitários, o chamado subsídio cruzado, e tanto é que ela cobrava a mesma tarifa em qualquer lugar, com municípios de mais dificuldade no momento. E Camacuã é um município abençoado, nós temos uma imensa barragem, a água vem por declividade, não tem problema de captação, de ter que estar mudando de lugar, eu inclusive sou a favor de que a prefeitura assumisse, mas lá nessa audiência, e aqui eu quero dizer que estava entre tantas lideranças lá, estava capitaneada pelo procurador chefe o senhor Fabiano, estava o vice-prefeito Abner Dilma, e o secretário do meio ambiente Michael Nava, dentre várias outras lideranças na mesa e também na assistência. Mas o que que acontece? A prefeitura está aí num compasso de ver se discute e o que que eu dizia? Lá em 2014, o senhor João Carlos toma ali, a corção oferece 10 milhões de reais, a prefeitura num momento de dificuldade econômica, eu também era favorável à aprovação desse contrato de gestão na época diante do que estava sendo colocado, está sendo colocado por exemplo, que o tratamento do esgoto cloacal, o esgoto em Camacuã, em 15 anos seria concluído, entende? Tratar o esgoto da cidade com criações de estações de tratamento de esgoto, o que que aconteceu? Por que que a bancada do PT na época o Alcindo, a Marivone e eu, na última hora apoiamos tudo, votamos contra? É que a título do tratamento de esgoto, ele vai ter um custo e ia ser 85%, estava num primeiro contrato, num primeiro escrito, num primeiro contrato, que o máximo seria 85% do consumo d'água. Quando foi ali, foi refém alguma coisa, quando chegou para a votação, eles tiraram esse índice, quer dizer, se nós gastamos 100 reais com água, podemos pagar 85% a título de esgoto, até aí, nós, sabendo que vai ter que ser pago para fazer esse tratamento do esgoto e depois ser colocado no meio ambiente em condições aceitáveis, hoje o nosso esgoto conforme aqui vai parar dentro do rio Camacuã, vai parar, não sei se tem alguma parte que vai parar na Lagoa dos Patos, do jeito que sai esse esgoto horrível aí, que a gente sabe aí. Então, o que que... Mas aí, na última versão do contrato não dizia quanto se pagaria a título que se pagaria, mas não dizia quanto que se pagaria a título de tratamento do esgoto. E tem alguns países que o esgoto chega a ser, o tratamento do esgoto é mais caro do que quanto tu paga pela água que tu consome. Não estou dizendo que tem uma relação direta que obrigatório... Mas aí, como ia ter uma questão para o consumidor, nós, na última hora, votamos contra. O prefeito João Carlos recebe aqueles 10 milhões de reais, mais de 3 milhões foram usados, que era para se fazer alguma obra aqui, se imaginava fazer alguma obra de contenção, de cheias, de alguma galeria, assim, substancial para resolver problemas de alagamento, mais daqueles 3 milhões, mais dos 10 milhões de reais, mais de 3 milhões foram gastos para transporte, para pagar transporte de lixo para Minas do Leão. Aí, uma outra, foi usado um argumento, aí era um conselho da Corsã com a prefeitura, o que a prefeitura apresentava, a Corsã ia dizer, até uma moto niveladora, uma patrola foi comprada e justificada, para mim, uma justificativa muito frágil, no meu olhar. Foi comprada a título de saneamento uma moto niveladora, uma patrola. Qual era o argumento? Ah, que a patrola faz o sargeteamento das águas nas estradas, entende? Então, olha, e aí se foi os 10 milhões de reais, mais de 3 milhões para transportar lixo, uma moto niveladora, uma coisinha aqui, outra ali, e uma obra de impacto, se não me engano, acho que foi feito lá na Ildebrand do Pedroso, ali, uma obra, teve uma outra aqui nas proximidades, aqui na, da Vila Nova, aqui, mas nada assim substancial. E lá se foram os 10 milhões, e o pior, passados 10 anos, 2014, estamos em 2024, que até 2029, a Corsan faria todo o tratamento do esgoto, sai das casas, enfim, passado 10 dos 15 anos, que seria até 2029, nós não temos um centímetro do esgoto tratado, nós não temos ainda nem exatamente onde é que vai ser as estações de tratamento de esgoto, que segundo essa apresentação que houve, vai ser ali nas proximidades do que a gente chama, chama não, é o Rancho King aqui, de uma empresa do outro lado da BR-116, que seria mais adequado até para distribuições, então está nestes termos aí, e a Prefeitura agora, com essa nova empresa aí, que é um contrato, quando recebeu esses 10 milhões da Corsan, um contrato de 30 anos, chamado contrato de programa, e agora está pensando em converter com essa nova empresa, para que realize de fato investimentos substanciais em Camacuã, no tratamento do esgoto, no abastecimento da água tratada, é que, para o ponto de vista de nós cidadãos, eu, por exemplo, sou um defensor da água e da energia na mão do setor público, na administração do setor público, chegou a um ponto assim que, nós assim, temos água um dia, dois dias, um não tem, tem água três dias, no quarto dá um problema, entende? aí as pessoas transbordam, o clique seguidamente publica matérias, outras mídias, enfim, e a percepção da população, vai a um ponto que tu, aí a tolerância acaba. Eu estou numa situação dessa, já de intolerância, porque é muito frequente esta questão aí. Então, e nisso também, para a gente ver como é, essas expectativas de datas, como eu disse, 15 anos que tinha para fazer o tratamento do esgoto em Camacuça, passaram 10, nós não temos nem o início, nem o início da obra, e por óbvio que não, e agora está se falando por conta de legislação que exigem o separador universal. Já imaginou a nossa cidade ter que ter separador universal, significa que tu vai ter que abrir todas essas calçadas pela cidade, por tudo, se for com separador universal, porque não vai por, a água das pluviais vai ter que ser numa rede, e a água de, o esgoto vai ter que ser noutra. Imagina, então, eu não tenho muito, não há, olhando assim, a não ser que nós façam um 180 graus, eu não vejo, se vai ser 360 tu para no mesmo ponto, se não fizer um 180 graus, eu não vejo como é que vão atingir essas metas. Para ter uma ideia que também está linkada com a questão do saneamento, cidadão, você que, aqui com quem eu faço esse comentário, Eduardo Costa, a prefeitura assinou um termo há 20 anos, um TAC, um termo de ajuste de conduta, da época, talvez você lembre, ainda jovem, mas lembre, que esteve aqui um promotor que fez bastante barulho, foi bem conhecido, doutor Zaque Alain, pois a prefeitura fez um TAC, um termo de ajuste de conduta, à época do doutor Zaque Alain, aqui em Gamacuã, de que essas famílias que estão na Sanga do Passinho e no Arroio Duro em situação de risco, que seriam removidas à razão de ao menos 30 famílias ao ano. A prefeitura fez remanescente lá no Cônigo Walter, mas nem foi objeto, acredito, para reassentamento de alguma família dessas. Em todo esse tempo, a prefeitura aproveitou um ou outro terreno lá remanescente do loteamento do Cônigo Walter e conseguiu reassentar ali que conseguiu financiamento de 101 casas lá no loteamento das flores, que foi uma exigência muito contundente do judiciário, da promotoria ali nos governos do prefeito João Carlos. Mas, assim, nós estamos vendo que aquele termo lá do prefeito do então, iniciado pelo promotor Zaque Alain, que seria em 20 anos a 30 moradias ao ano, seriam hoje 360 seriam 20 anos a 30 e considerando que os anos são de 12 meses, nós teríamos aí uma quantidade de moradias enorme. E nada disso, nada disso foi feito a não ser o reassentamento das pessoas ali da Assumuca para o loteamento das flores. Dizendo 30 famílias ao ano seria 360 em não, em 10 anos seria, é por ano, em 20 anos seriam 600 famílias. O que houve foi apenas a 101, que foi até um outro movimento do loteamento das flores. Então, assim, a prefeitura também tem uma lacuna e isso, e onde que entra nessa questão que eu estou falando sobre saneamento público? Porque essas pessoas, ou que a promotoria não permitiu quando da regularização do bairro Getúlio Vargas e adjacências não recebessem a escritura é porque elas estão em situação de risco vulneráveis à questão de alagamentos. então a gente vai vendo que passam os anos, o prefeito justifica daqui, o outro empurra para o próximo, o que entra num primeiro governo não faz, se reelege, vai empurrando, também não faz. E nós chegamos num ponto seguinte, do loteamento das flores que eu já disse aqui, que é do tamanho de semana passada, acho que é do tamanho de uma quadra, como se fosse lá no bairro Viegas, eu ainda dei o exemplo, fosse o tamanho do centro social urbano, pois em 10 anos a prefeitura não conseguiu, 10 anos, e que é o direito dos moradores, em 10 anos a prefeitura não conseguiu desmembrar o loteamento das flores de uma gleba de uma gleba maior do que que ela tem lá na região, não é? Agora, inclusive, está por sair 60 casas num programa junto que é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Como é que está o meu tempo aí em termos de... E que horas nós estamos? 10 horas. Então, assim, hoje fiz uma abordagem sobre a questão de saneamento básico aqui. Eu tenho... E para encerrar, Eduardo, olhando aí a morosidade da prefeitura, a morosidade da Corsã e agora a Engéia, a empresa que comprou, assumiu, e vendo ali, não nos... Vendo a questão do que vem ocorrendo com a Equatorial aqui, todo mundo diz que privatiza, melhora, não é bem assim, pessoal, não é bem assim. Os serviços da Equatorial, vi que chegou uma equipe, coisa e tal, alguma equipe e equipamentos, enfim, mas, não, às vezes, as empresas operam com... para obter uma margem de lucro maior, acabam oferecendo serviços que deixam a desejar. Mas eu não quero... Se eu olhar tudo, o que vem ocorrendo, eu teria que ser... Eu não digo por minha convicção, mas eu, assim, olhando o que está acontecendo e analisando e contrastando o que se apresenta, eu não deveria ter um olhar otimista. a realidade... Dez anos para regularizar o equivalente a uma quadra. Esse quarteirão aqui da Prefeitura, que eu estou olhando o prédio principal da Prefeitura aqui, pela Prefeitura, Esquina Democrática, os taxistas e o paradão da Zeca Neto. Dez anos e a Prefeitura, a Administração Pública não conseguiu regularizar uma parte equivalente aqui, agora também posso retratar, equivalente a esse quarteirão da Prefeitura aqui. dez anos e de um contrato que a Corsã deveria, em 15, estar com todo o esgoto tratado e não iniciou nenhuma estaca ainda para começar ou limpar o terreno onde seria a estação de tratamento de esgoto. Então, não deveria ter otimismo, mas vamos torcer, vamos trabalhar, vamos estar juntos, eu participo dessas audiências públicas, coisas a nível de governo em Porto Alegre, hoje não sou vereador, mas desde antes de ser vereador eu gostava muito dessas questões comunitárias e como cidadão. Então, a gente não pode esmurecer, vamos esperar que essas coisas possam andar e que elas possam se materializar para o bem da população camacuense, seja da cidade, seja do interior do nosso município, que às vezes a expressão que a gente usa cidade é uma expressão mais reduzida, mas quando eu falo em cidade é também no âmbito do nosso município. Muito obrigado pelo generoso espaço que tive aqui e um abençoado final de semana com saúde para todos, que saúde é primordial. Muito obrigado, Eduardo, e a todos vocês que acompanham a programação aqui da Rádio Clique e que estão aqui no Bom Dia Camacuã. Marco Longaray participando aqui do nosso programa.